Música Glória a Deus, aleluia Obrigada Rion por estar me dando essa oportunidade Esse vídeo vai pro seu canal Espero que Deus continue te abençoando ainda mais E a todos que estão assistindo esse vídeo Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você for Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu passado Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você for Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma